Fala galera, beleza? Sou o Joe novamente de máscara, porque a porra da pandemia não acabou. Galera, fazer um review do vídeo Tatuagem em Estrias. Cara, eu tava vendo esse vídeo, tem uma porrada de comentário legal lá. Queria agradecer, todo mundo comentou. E eu vou responder umas dúvidas ali do vídeo. E tem um comentário que me chamou muita atenção, que eu achei bacana. Então se liga no vídeo aí que vocês vão curtir, vai ser um vídeo máximo. Bruna Siqueira, vídeo ótimo, obrigado pelas dicas, o melhor vídeo no assunto que achei no YouTube. Valeu Bruna. Daniela Bittencourt, cara, vou ter que tatuar tudo então, costas, braços e barrigas. Não precisa não, Daniela, não precisa não. Luana Mendes, nossa, vou trabalhar loucamente para cobrir todas as minhas estrias. Vou virar um gibi. FDS, eu acho que aqui é fim de semana, mas eu não sei. Maria Josiane da Silva, Silva, olha. Tenho vontade de fazer, mas tenho medo de fazer, me arrepender. Parabéns Victor, valeu Maria. Camila Ramos, dúvida urgente, estava grávida, minha filha nasceu, minha barriga ficou chora de cheia de estrias. Como faz pouco tempo, ainda estão avermelhadas, é diferente das outras que tem por o resto do corpo. Essas são mais largas, quanto tempo que tenho que esperar para tatuar em cima? Será que por elas serem mais largas, vai dar para fazer uma tatua sem estourar o traço? Cara, pergunta top, curte pra caralho, Camila. Mano, então, assim, normalmente, o que acontece? Na gestação, você está ali nove meses com a barriga estufando, crescendo, ficando grandona igual a minha quase. E daí, tipo, cara, na hora que nasce, ele não beber, sai fora, então a barriga volta ali. A pele, você tem que esperar no mínimo ali, eu esperaria no mínimo de seis meses a um ano. Primeiro, seis meses, por quê? Com certeza você vai estar amamentando ainda. Então, tem um vídeo aqui, depois é só procurar no canal, sobre a tatuagem durante a amamentação. Mas, quando você está amamentando, eu prefiro que vocês aguardem um pouco, tá? Não interfere em nada, mas é bom aguardar, porque vai ser um trabalho grande. E, assim, como a tua pele está se regenerando, está voltando ao normal ali, ela descida de colágeno, a elasticidade dela não é a mesma, porque ali a área já vai estar, digamos assim, cicatrizada, sabe? Já vai estar... a pele vai ter voltado ao normal. Então, espera de seis meses a um ano, beleza, Camila Ramos? Eu acho que esse aqui é fake. O quê? Não sei, mas eu acho que é fake. Tio, eu tenho 11 anos, ri a estética. Tio, eu tenho 11 anos e já tenho estria, mas eu não sou incomodado pelas estrias, muito pelo contrário, eu gosto das estrias, porque é parte de mim. Eu tenho estria, eu não tenho aí, porque me faz de mim único e eu tenho 11 anos. 11 anos, presta atenção. Manda salve, mulheres, faça igual. Eu não é porque as atrizes de novela não têm estrias, você tem que ficar triste com baixa... Cara, eu acho que é baixa autoestima, porque tem estria ou alguma coisa, isso faz de você ser uma pessoa única. Primeiro, cara, 11 anos, tinha que estar brincando, brincando, sei lá, jogando... Sei lá, brincando de boneca, de pega-pega, jogando bola, tacando pedra na casa do vizinho, apertando a campanha e saindo correndo. Eu acho que criança tem que ter isso com 11 anos, tá bom? Não tinha que ficar preocupada com estética, com aparência, o que for. Isso é coisa que os pais põem na cabeça das crianças, mano, e é errado isso, cara. Mano, deixa a criança ser criança, cara. Ah, mas que vai criar um adolescente problemático? E vai criar um adolescente problemático se você não souber educar, se você não souber dar carinho, amor, respeito, seu bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como vai? Eu acho que é isso. Não tô falando da criança aqui, tô falando assim, ela preocupada com a aparência, pá, beleza, eu entendo, posso entender, mas assim, aparência não é tudo, filho. Aparência não é tudo na vida. O que importa na vida é o teu caráter, é o teu caráter, é a tua honra, é quem você é. O que você é por fora não é nada, entendeu? É só uma casca. Se morrer eu já era, assim. Minha avó falava que a bosta de todo mundo fede igual, entendeu? Então não é porque você é gordinha, baixinha, tem estria, não tem estria, tem... Você é menos que os outros. Não é, não. A autoestima, nossa, a gente tem que trabalhar pra ela estar sempre elevada. Porque os outros só querem jogar a gente pra baixo, entendeu? Agora te elevar pra cima, é difícil quem faça isso. Então uma criança de 11 anos, na minha opinião, não deveria estar preocupada com isso. Deveria estar preocupada em estar brincando, se divertindo e vivendo, sendo feliz, tendo infância. Ô Tiagueira, você tem caos da infância pra contar? Ah, tem. Então conta outra hora. Mas assim, Tiagueira tem caos. Eu tenho muito, vixe, eu sou o cara dos caos aí meio estranhos. Já cheguei a quebrar a mão da menina que eu tava paquerando, porque queria chamar a atenção dela. Você aqui, ô, você, ô, sem vergonha, chaguara, tá assistindo aqui, ô, que é pai, que é mãe, eu sou pai. É, se preocupem em fazer os seus filhos terem infância, serem crianças, tá? Criança não é modelo fotográfico, não é objeto de sustentação, porque o meu filho é maior que o teu. Criança é pra ter infância pra ser criança. Então assim, acho que é isso aí, cara. E aí tem uma resposta ali embaixo bem bacana, que a mulher deu. Mas assim, esse vídeo de estrias foi bem bacana. Então eu acho que não tenho muito mais pra falar aqui. Teve uma resposta boa ali, uma pergunta bacana. O restante foi tudo a questão de estrias, de que tem, quer cobrir com tatuagem, mas tem medo. Então não tenho medo, só procure um profissional qualificado, um profissional certo. Até isso aí, galera, não tem muito mais o que falar. Tamo junto. Ó, beijão pra vocês tudo. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.